Esse movimento aqui tem importância muito grande porque é a partir desse momento aqui que vocês vão decidir a sua aprovação e garantir a sua carteira de habilitação. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. No vídeo de hoje vai ser a continuação do vídeo anterior, onde eu vou mostrar para vocês hoje o percurso de uma prova que vocês vão fazer, um simulado de uma prova aqui. Só que esse simulado aqui vai ser explicado passo a passo, um passo a passo comentado. Para isso a gente vai usar uns cones esportivos que eu mostrei já em outros vídeos, beleza? Aqui vocês vão observar que eu estou utilizando vários tipos de cones de cores diferentes e cada um desses cones, cada cor dessa, ela tem um significado importante para a prova de vocês. E eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção porque eu vou comentar aqui nessa primeira parte aqui do percurso, que eu chamo de início do percurso, onde vocês vão fazer a passagem entre os cones, eu estou utilizando tipos de cones vermelho. Então esses seis cones daqui para lá, eles têm um significado. Vamos lá, vou explicar para vocês. Vocês vão sair daqui, a moto já vai estar em primeira marcha, vocês vão sair. Antes de chegar no primeiro cone, nesse cone aqui, vocês já irão colocar a segunda marcha. Isso é muito importante, pessoal. Não deixa para engatar a segunda marcha depois que passar do primeiro cone. E aí vocês vão passar os cones. Quando vocês forem fazer o percurso, vocês vão começar sempre pelo lado direito, tá bom? É importante salientar isso aqui, pessoal. Quando vocês saírem do último cone, vocês vão entrar na pancha. Só que antes de entrar na pancha, vocês vão dar uma leve acelerada. Quando chegar na metade da prancha, vocês parem de acelerar. Não freia, só para de acelerar. Porque aí a moto vai mais suave. E é importante também salientar que conforme você acelera um pouquinho mais, vocês vão ter mais equilíbrio na prancha. Aqui eu botei um outro cone azul também, sal da prancha. Chegou mais ou menos nessa direção aqui, vocês vão fazer o quê? Vão armar a seta para a direita. Lembra, pessoal, eu estou colocando cada cone desse como uma referência para a hora da prova. Vocês não esquecerem, vocês olharem para esse vídeo aqui e lembrar de cada procedimento que eu estou falando aqui para vocês. Armou a seta para a direita? Mantenha a seta armada para a direita, ó. Mantém, mantém, mantém. Chegando aqui, ó, eu botei um outro cone esportivo aqui. Esse cone aqui é um lembrete para você que você tem que armar a seta para a esquerda. E aí, sucessivamente, armou a seta para a esquerda, seta para a direita. E aí vocês vão entrar ali no oito. Dica, para entrar no oito, mais um cone que eu botei ali, ó. Vocês vão entrar aqui no oito e desarmar a seta. Importante, pessoal, antes de entrar no oito, desarma a seta. Entrou no oito, esse cone verde aqui, ó, ele está aqui justamente para lembrar vocês que conforme vocês entrarem no oito, vocês têm que vir, ó, beirando o oito, tá? Assim, ó, igual a minha mão está fazendo aqui, ó. Ó, vocês vão vir beirando o oito. Vocês não vão vir pelo meio, ó. Aqui não, tá? E lá na frente, eu botei um outro cone verde justamente para fazer a mesma marcação. Bem pelo cantinho, tá? Muito importante, ó. Cortou para cá, vocês vão fazer o oito normal. Depois que vocês executarem o oito tranquilo, de forma tranquila, vocês vão entrar aqui, ó. Aqui, mais um cone e meio marcador, pessoal. Isso é importante salientar. Qual é a função desse cone? Esse cone, ele está aqui para identificar vocês que assim que vocês saírem do oito, a partir desse ponto, no máximo, nesse ponto, vocês têm que jogar a terceira marcha, pessoal. Esse outro cone aqui, ó, ele é um indicativo para quê? Para você jogar a segunda marcha. Mais um pouquinho, primeira marcha. E aí, vocês vão parar aqui, ó. Parou no último cone aqui, procedimento de parada total. Eu vou explicar para vocês depois o procedimento de parada total. E aí, procedimento de finalização da prova também. Tá certo? Agora, eu vou mostrar para vocês na prática como é que é esse procedimento aqui para vocês. Bom, pessoal, esse aqui é o momento mais importante para vocês. É o momento que antecede a entrada de vocês na pista. Para isso, vocês já têm que estar com tudo pronto, tudo preparado, e vocês têm que ter treinado bastante o percurso, como eu falei para vocês. Esse momento aqui, ele tem importância muito grande, porque é a partir desse momento aqui que vocês vão decidir a sua aprovação e garantir a sua carteira de habilitação. Como eu falei no vídeo anterior, essa etapa aqui, eu chamo ela de preparação. São três etapas importantes. Preparação, execução e finalização da prova. Para esse momento aqui, você já tem que estar internalizado na mente de vocês, todo o processo. E qual é o processo inicial que eu tenho que saber para poder entrar na pista de forma correta. Vou executar com vocês agora o processo. Colocação do capacete. Coloquei o capacete. Afivelei a jumbular. Com a motocicleta desligada, tá, pessoal? Abaixei a viseira. Agora vamos subir na moto. Subindo pela esquerda. Ó, botei a moto em equilíbrio. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu vou levantar a viseira para poder falar melhor com vocês, para o áudio sair melhor aqui, tá? Mas esse procedimento todo tem que ser com a viseira fechada. Então, uma vez que vocês montaram a motocicleta, próximo passo, recolher o descanso. Não esqueçam, tudo isso com a motocicleta desligada. Não ligou. Agora vocês vão esperar a orientação do examinador para que vocês possam ligar a motocicleta. Uma vez que ele autoriza vocês a ligarem a motocicleta, a primeira coisa que vocês têm que fazer, ligar a parte elétrica. Não liguem a motocicleta direto. Motocicleta com a parte elétrica funcionando. Próximo passo, verificar se o farol está aceso. Mãozinha aqui, ó. Liguei, ó. Procedimento de preparação executado. Agora vamos ligar a moto. Pronto, pessoal. Moto ligada, aguardando só o ok do examinador para poder entrar na pista. Esse procedimento aqui, eu falei para vocês no vídeo anterior, lá quando eu mostrei da criação do aplicativo. Pessoal, uma vez que eu mostrei para vocês aqui o procedimento de preparação, agora a gente vai entrar na segunda fase do procedimento, que é o procedimento da execução. É onde a gente vai simplesmente fazer o percurso, agora da forma como eu mostrei para vocês. passando por todos os obstáculos de forma correta para tirar a nota 10 e ser aprovado. Você vai estar lá na fila para poder sair com a moto. O examinador autorizou. Lembrando que o primeiro cone vai estar ali na frente. Então, o que vocês vão ter que fazer? Antes de chegar no primeiro cone, vocês já vão colocar a segunda marcha. Antes do primeiro cone. E sempre, vocês vão começar pela direita, não pela esquerda. É pela direita, tá certo, pessoal? Uma vez que vocês entraram na pista, colocaram a segunda marcha antes do primeiro cone, vocês não vão mais acelerar. Vocês simplesmente agora vão somente fazer a passagem entre os cones, deixando que a própria velocidade da motocicleta leve em vocês. Não acelera entre os cones. Coloquei a primeira marcha. Examinador autorizou. Vamos lá. Segunda marcha. Parei de acelerar. Ó, tô indo entre os cones. Suave, sem acelerar. Suave, suave. A prancha, ó. Se precisar, dá uma leve acelerada, mas muito pouco. Ó, agora, armei e seta para a direita. Seta para a direita armada. E aí, a moto quer morrer, mas ela não vai morrer. Ó, opa, seta agora para a esquerda. Seta para a esquerda, seta para a direita. Vou entrar agora no oito, ó. Lembrando aqui, ó. Explorar ao máximo as bordas, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Eu já olho lá para a outra ponta, para onde eu quero entrar, ó. Ó, olhei para lá. Beleza, vou olhar agora para lá, ó. Ó, tô olhando para a lateral. A última coisa ali, ó. Agora eu vou sair aqui, ó. Aqui, acelero. Terceira marcha. Ó. Reduzo para a segunda. Primeira marcha. Procedimento de parada total, pessoal. Aperta a embreagem. Freio da mão e freio do pé. Freio direito no pé. A perna esquerda, ela é que vai para o chão. Feito esse procedimento, ó. Tá aqui, ó. Agora você vai botar o pé direito no chão. Colocar a moto em neutro. Aqui. Agora sim. Desligar a moto. Desliguei. Ó. Desci o descanso lateral. Soltei a embreagem. A gente vai entrar agora no processo que eu chamo para vocês de procedimento de finalização da avaliação da prova prática. Agora você tem aqui, ó, três cones. É importante lembrar que quando vocês entrarem, vocês vão entrar pela direita, certo? Ó. É a direita que vocês vão entrar. Uma vez que vocês entrarem pela direita, lembrando que o corpo pode até passar um pouquinho. Mas a moto, ela não pode passar nessa faixa aqui. E ela não pode encostar aqui. Então vamos lá. Vamos começar pela direita. Esquerda. Direita. E a gente sai. Tira 10. E pega a habilitação. Desceu da motocicleta? Você ainda está com a mão direita aqui no freio. Mantenha a mão direita aqui no freio. Agora, ó. Com o quadril ou o FEMO, como você preferir. Agora a gente vai jogar um pouquinho o nosso peso, ó. Para levantar a moto. Isso se você tiver dificuldade. Pegou aqui, ó, o quadril. Segurando o freio. Levantou um pouquinho a moto. Levantou a moto. Pelo amor de Deus, pessoal. Não esqueçam. Olha o descanso, ó. Vamos virar levemente a motocicleta. E vamos seguindo, ó. A moto está no neutro. E vamos devagar, ó. Vamos lá. Qual é o procedimento aqui, ó? Vamos tentar pegar o máximo a borda. Mas sem deixar o pneu tocar na faixa amarela. Agora, ó. Eu passei. Não passei? Uma vez que você passou. Agora você já entra para cá, ó. Já dobra a motocicleta, ó. E já vem, ó. Vendo para cá, ó. Atrás, não se preocupa já que você passou. Vamos agora virar para cá, ó. Vamos tentar explorar o máximo, ó. Aqui, ó. E já vamos virando, ó. Pode ser na pontinha do pé. Não tem problema. O importante é a gente passar com 10. Peguei para cá, ó. Bem devagar, ó. Olha lá, ó. Vamos simular que essa faixa amarela aqui seja o cone, tá? Observa que eu estou distante, ó. E eu consigo passar tranquilamente. A mesma forma aqui atrás, ó. Tá? Eu passei. Vamos lá. Procedimento. Lembrando, pessoal, ó. Que a moto, ela não pode encostar na faixa amarela. E nem você pode encostar no cone. Para a motocicleta. Passa o corpo, ó. Passa o corpo. Passa o corpo, ó. Vira a motocicleta, ó. Se tiver dificuldade, ó. Vira. Mas esse procedimento não precisa fazer isso, ó. Virou. Passou o corpo, ó. O corpo sempre junto à moto, ó. O corpo sempre junto à moto. Nunca abre muito o corpo. Para que você não vá para um lado nem para o outro. Passei aqui, ó. Olha ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo? Eu não queimei a faixa. Já estou com o pneu para fora da pista, ó. Pronto, pessoal. Uma vez que eu passei com a motocicleta para finalizar o percurso, Eu simplesmente vou agora descer o descanso lateral, ó. Com a ponta do calcanhar, desço o descanso lateral, Apoiando o peso da motocicleta no femur. Dobro o guidão para a direita. Finalizei a prova. Parabéns. Você está aprovado. Você agora é o mais novo habilitado no motociclismo. Lembrando, pessoal, que esse procedimento, Você vai executar ele praticamente todo ele em segunda marcha. Com exceção da saída do oito, Que você vai jogar a terceira, a segunda e a primeira marcha. Feito isso, é só você parar a motocicleta, Executar o processo de finalização como eu mostrei no vídeo, Passar pelos cones finais e correr para o abraço. E aí E aí E aí E aí E aí